O que é, moço? Fala se não atiro! Não vai atirar nada, eu sou amigo, sou de boa paz e tô desarmado, olha aí. Abaixa isso, rapaz, não tá vendo que eu sou colônio que nem eu sei? Vai matar o quê? Mas que besteira, vira esse negócio pra lá, ó. O que é isso, moço? Você tá chorando? Tô, eu tô uma porção de tempo desempregado. Será que seu patrão não arruma um serviço pra mim aí? Meu patrão é o homem mais miserável que eu conheço. O pessoal da rosta trabalha pra ele porque precisa. O nome dele não é um tardilhão? É, vai. O que é que você conhece? É que foi um homem de uma fazenda aí atrás que me ensinou o nome dele. Olha, veja. Vai. E você vai beber, moço? Isso aí é que acaba com a humanidade. Essa não, essa é da boa. Olha o colarinho dela aí. Beba um trago pro senhor ver. Eu, essa é da boa. O senhor é um homem bom. Sabe por que eu sei disso? Não. Porque o senhor é religioso. E todo homem religioso não faz mar pros outros. Mas eu fiz. E agora mesmo tô fazendo. Tô com a minha consciência bem carregada. Por que você fez mar pra alguém? Sabe o que aconteceu? O patrão mandou uma mulher aí e ponharam ela lá dentro do poço. E o pior é que me deixaram aqui de guarda. Deus me livre. Eu não quero nem ficar perto de homem que nem você. Você tá no inferno em vida, homem. Você, quando morrer, vai chegar lá na hora, o diabo pega aquele tacho grande assim, e enche de azeite e mamono, e taca a pimenta do reino, e taca aquele negócio tudo ardido lá dentro, e pega fogo e bota embaixo, e você vai servindo, servindo, servindo. Depois ele pega aquele garfo, bem comprido assim, enche de assim. Ai! Deixa pra gemer na hora, agora não tá doendo. E daí os diabinhos tudo em volta assim, cada um pega um tiro de cabelo, você vai... Mar me quer, bem me quer, mar me quer. Vai lá e solta a mulher enquanto é tempo. Eu? O patrão me mata. Olha, quer saber de uma coisa? Vai lá e solta a mulher, que daqui mesmo eu quero sumir pra esse mundo agora. Então deixa a espingarda comigo. Não, senhor, me perdoe, mas não tinha outro jeito. Já aguenta a firma aí, filho, que eu vou descer, hein? Não tem perigo, pai. Aqui tem um. Tá boa, mulher? Não dá, pai! 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 Pula pra lá, meu filho. Aguenta de cá. Pai! Pula! Pai! Além de demorar tudo pra me tirar daqui, né? Fica aí em cima da minha velha, porque já está mais buscado. Ah, malagradecida. Pois eu não tiro mais você e vou embora, tá bom? Vai, vai. Eu quero ver, pai. Eu não vou porque eu não posso sair também. Ó, filho. Vai ver se encontra seu irmão. Pai, pai! Já vai também cair aqui, é soleto. Cala essa boca de... Pai, pai! Feito, bem feito! Raul, Raul! O pai é a sua mãe, eu vou estar lá dentro do poço. Vamos depressa, sobe aqui. O pai é a sua mãe, eu vou estar lá dentro do poço. O pai é a sua mãe, eu vou sair primeiro, que sua mãe ainda vai demorar um pouco. E se nós não vamos ver? Vai ficar preso no poço. Não vai de repente a porta. Ai! Ai, ai! Que foi essa que eu não aguento? Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai! 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 Traga essa corda pra mim! Ai! Ai! Não vai cair pra baixo se você me esmaga, filho! Segura firme, pai. Pode, pôs. Vamos lá. Vamos lá. Vai me acorda, hein? Devia ter deixado ele no fundo do poço. Dá nessa boca aí que se queda, caro, hein? Não conhece os puxos que podem vir alguém. Nem no fundo do poço, esse diabo não está na boca. É de manhã vou trabalhar. Não conhece os puxos que podem vir alguém. Não conhece os puxos que podem vir alguém. Legenda Adriana Zanotto